Mas eu tinha 17 anos. Rádio local. Rádio local, rádio da Igreja Católica. Eu fui bater na casa do padre e falei, eu preciso trabalhar. E eu quero trabalhar, eu quero fazer faculdade, eu quero entender como faz isso. Me jogaram na rádio e faziam o que quisessem. Primeiro salário foi, três meses depois, 50 reais. Eu achei aquilo o máximo. Foi a primeira vez que eu ganhei dinheiro. E na TV a cabo, sabia que Santo Anastas tem a primeira TV a cabo do Brasil? É mesmo? E é do padre, que era da cidade, que hoje é o Monsenhor José. Que eu nem imagino, com certeza vai ver isso daqui. Porque todo mundo é muito teu fã em Santo Anastasio, né? Você é um cara do Brasil todo. E aí, o padre Zé me deu a primeira oportunidade. E sabe por que eu saí da rádio? Porque quando faltava a Janete, eu apresentava. Eu fazia plantão na única delegacia, que não acontecia crime nenhum. O máximo era alguém brigando por causa de galinha. De verdade, se acontecer um crime Anastasio, ele repercute durante três, seis meses. Você tem que render aquilo. Raramente acontece. E aí, a única chamada... Na verdade, eu brinco. Eu dou um gracejo a mais. Sabe aquela... A gente é jornalista antigo. Quando a gente falava, carregou na caneta. Essa história eu carrego na caneta. Na verdade, o padre Zé não mandou eu ir embora. Só me deu um puxão de orelha. Eu já tinha passado no programa Estagiar Globo, que foi para aquele programa que existe até hoje da Rede Globo. Com os estudantes de jornalismo, você passa quatro meses fazendo a etapa. Então, eu já ia sair da rádio. Mas eu carrego na caneta, falando que o padre me mandou embora. Mas aconteceu o fato. Olha só. O meu último fato foi o seguinte. Faltou a Janete e faltou um convidado. E aí, eu li o horóscopo, porque minha mãe adorava o horóscopo. Minha mãe era católica. Aí, eu não sabia que na igreja católica era proibido o horóscopo. Eu li o horóscopo todo dia para todo mundo. Aí, o padre Zé falou, não pega bem numa rádio que é da igreja. Você lê o horóscopo. Você poderia ter lido uma receita. Olha.